Um furgão, uma caminhonete e pelo menos mais dois carros param em frente ao prédio da transportadora. Os criminosos descem com armas em punho, usam até fuzis. Os bandidos ameaçam o vigilante, que consegue fugir para o interior da empresa enquanto é alvo dos disparos. Eles fizeram vários disparos em direção ao segurança, mas não conseguiram atingir. O assalto foi nesse depósito de uma transportadora de cargas no bairro Rubemberta, na zona norte de Porto Alegre. Os bandidos chegaram a derrubar o portão da empresa. Da Tena, a quadrilha também usava rádios comunicadores ligados na mesma frequência do batalhão da polícia militar que atende esta área da cidade. Possivelmente, os criminosos ouviram pelo aparelho que os policiais já sabiam do assalto e que estavam vindo para a empresa. Eles desistiram do ataque. As câmeras de segurança também registraram o momento em que o bando desiste de invadir a transportadora. Os homens entram nos veículos e fogem. Perto da empresa houve confronto. O carro onde estavam os policiais teve os vidros quebrados, o painel e a lataria furados a tiros. Um PM foi balhado na perna. Um bandido também ficou ferido e dois adolescentes foram apreendidos. Fizemos a apreensão de munição 556, munição 9mm, munição 380. E, infelizmente, um guerreiro, um soldado nosso, foi atingido com um tiro do 556 na perna. Mas está medicado, está bem fora de risco. E conseguimos fazer a apreensão de três delinquentes. A polícia já investiga o crime e não descarta que mais menores de idade estejam envolvidos com o assalto. Esse procedimento que foi feito na nossa DPPA aqui do DECA foi canalizado para a 2ª Delegacia de Polícia para Adolescente Frator para tentar identificar outros eventuais adolescentes que tenham participado dessa empreitada criminosa e até mesmo a efetiva participação desses adolescentes apreendidos no assalto à transportadora na Zona Norte da capital. Este foi o segundo ataque a transportadoras em quatro dias na Zona Norte de Porto Alegre. Há um mês, uma quadrilha com pelo menos 15 integrantes roubou um carregamento de telefones celulares do depósito de uma companhia aérea na capital.